Telefone celular. Precisar, não precisa. Mas imagine que você está pagando a conta do restaurante e o seu cartão de crédito não oferece tudo o que o Diner's oferece. O que você faz? Pega seu celular e pede seu Diner's Club International. E se você ainda não tem um celular, liga para 0800-1505 e pede seu Diner's Club International. Então compra o seu telefone celular. Diner's Club. O cartão de quem não precisa? Diner's Club.